E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui pra fazer mais um vídeo aqui, o resgate aqui do drone do nosso amigo Otávio aí ó, caiu ali naquela mata filmando Resgate Tentando achar o drone aqui Otávio no resgate vamos ver se pela TV consegue ver Eles já estão fazendo uma busca lá já e eu vou levantar um o Mavic Pro aqui a GoPro tá ali, tudo prontinho e eles estão lá ó então ele tava lá dentro da cidade e perdeu altitude perdeu o sinal e ele pousou aí dentro dessa mata eu vou fazer um voo aí por cima da mata aí pra ver se a gente localiza aí, beleza? Otávio tá lá se você chegou aí no canal aí se inscreve se inscreve nas nossas redes sociais aí pra estar atualizado aí sempre posto foto e quando eu posto algum vídeo posto lá pra você ficar sabendo, beleza? curte aí o canal e vamos lá, vamos fazer o resgate do drone do Otávio aí o Mavic Mini 2 vamos lá ó, já saiu de cima do saiu de cima do automóvel já ficou bem melhor vamos virar ali pra mata, né? deixa eu dar uma olhada lá nós encontramos o Mavic do Otávio é isso aí, tá gravando vamos devagarinho lá vamos lá na mata lá dar uma olhada lá nós encontramos o Mavic do Otávio tá aqui nessa essa mata aqui, ó ele veio lá da cidade e pousou aqui, ó aí tem que olhar bem pra baixo aqui tá mais ou menos aqui nessas copas aqui, ó subir um pouco mais, né? não dá uma olhada legal aqui não dá uma olhada legal aqui ô Otávio pra baixo aí eles estão aqui no meio aqui um cavalo ali muita sombra aqui na frente bastante copa de árvore não dá uma olhada legal aqui não dá uma olhada legal aqui não dá uma olhada legal aqui deixa eu ver aqui no meio de direção vamos vamos aqui vamos 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 Mano, tive muita treta, hein? Olha o Otávio aqui. Tamo lá, vamos dar mais uma vasculhadinha aí, vamos dar mais uma olhadinha lá, né? Ó, o drone caiu dentro dessa mata aqui, ó, e a gente vai arrecassar aí, ó, tá em alguma copa dessa árvore, ou deve ter caído no chão, vamos procurar aí, ó, o Otávio tá indo lá, ó, e foi mais ou menos em cima dessa copa aqui, ó, e pra achar aqui, hein? Vamos dar uma olhada aqui, tem uns bezerro aqui, complicado, hein? Ó, foi mais ou menos aqui, ó, que ele descia, ó, mas a gente vai tentando aí, encontrar aí, hein? Então, mais ou menos aqui que o drone do Otávio caiu, e é onde a gente demos uma olhada aí, beleza? Mas eu espero que ele encontre aí, a gente vai sempre dar uma procuradinha aí, fiz um voozinho ali, ó, aí fizemos um voo aí, o Otávio vem vindo lá, ó, e aí Otávio, nada? Tá bem vindo lá, vamos continuar a busca aí, até o cachorro tá na busca aí, ó, do drone do Otávio, e aí, nada do Mini? Hehe, mas amanhã a gente vai voltar aí, e vamos continuar a saga aí, a busca do Mini 2, do Otávio. E aí, Otávio, o pouzinho aí, hein? Puta que merdinha, o drone novinho, mas amanhã não vai voltar aí, né? Valeu a força aí. Ó, o Otávio aí, ó, o droneiro aí, novo aí, o Mini dele, dele pousou aqui, ó, no meio dessas árvores aí, já desde sábado a gente tá buscando, e amanhã vai vir eu, Carlos Lima aí, vamos tá buscando aí, continuar a saga aí, beleza? Curte o vídeo aí, se inscreve aí, e vamos achar esse drone aí. Tchau, tchau.